Olá, estamos de volta com o Freud Explica. Olá, eu sou Maurício Andrade e nós estamos falando hoje sobre a crise do homem de meia-idade, sobre os motivos pelos quais possivelmente o homem entre na famosa crise, o que leva o homem a entrar na crise da meia-idade, em que circunstâncias, que tipo de apelos, qual o significado universal ou transcendental da história da crise do homem da meia-idade, a gente muitas vezes escuta muitas gozações a respeito disso, as mulheres também, e, obviamente, a gente precisa ter uma compreensão mais profunda sobre as questões de como nós, homens, acabamos interferindo no relacionamento, por exemplo, se nós prejudicamos o relacionamento, se o homem prejudica o relacionamento quando ele entra na crise da meia-idade, se um casal, estando casado ou não, passando por esse processo pode criar desequilíbrios, não é mesmo? Então, é óbvio que as mulheres sempre têm, obviamente, um ponto de vista bastante direto sobre as manias do homem, sobre as percepções do homem, sobre como ele se manifesta quando está passando por algum tipo de problema, que o homem sente mais dor, que o homem reclama mais, que ele não aguenta, tanto quanto a mulher aguenta, e se passando, inclusive, por esse período, por esse momento, por essa crise, isso poderia até mesmo fazer com que um relacionamento terminasse? Será que isso é possível? É óbvio que cada pessoa, dentro de uma relação, tem uma percepção diferenciada. Nós não podemos... Isso é uma coisa que é bastante séria, que eu, particularmente, acredito, é que nós não podemos classificar universalmente o homem e a mulher. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu escuto muitas e muitas vezes dizendo assim, ah, vocês os homens, ou vocês as mulheres, ah, todo homem é igual ou não, toda mulher é igual. Não. Cada indivíduo é um ser. Cada indivíduo é um universo. Embora nós estejamos falando da crise do homem, e isso pareça que nós estamos generalizando todos os homens, eu falei há pouco, obviamente, que em populações isoladas isso não acontece, porque talvez o homem não tenha tempo para ter crise. O homem que trabalha o dia inteiro, o homem que atravessa a cidade, ou o homem do campo, por exemplo, não é mesmo? que levanta ele de madrugada, vai para o campo trabalhar, retorna no final do dia, e ainda tem que encerrar o seu dia e dormir mais cedo para poder começar o dia cedo novamente. Será que ele tem tempo, não é? De ter uma crise? Então, é óbvio que isso tem uma ligação direta com o meio em que ele vive. Então, quando eu falo em não generalizarmos os gêneros, não é mesmo? Todo homem é assim, ou toda mulher é assim, não. Todo homem vai passar pela crise. Eu não sou especialista, mas eu posso dizer que nem todo homem vai passar pela crise. Ou, talvez, uma parcela muito pequena dos homens passe pela chamada crise. A crise da sua realidade, a crise do seu paradigma. Qual é a diferença entre essas populações, esses pequenos grupos, que faz com que um grupo que vive mais isolado não tenha tempo realmente, né? Porque ele não tem tempo de pensar sobre as contas que ele vai ter que pagar, sobre o tempo que ele tem é para produzir, o tempo que ele tem é para se preocupar com o que ele tem que fazer. Então, nós sabemos que as populações que vivem nos grandes centros, ou, obviamente, dentro das facilidades do mundo, geram um índice muito grande, projetam uma ansiedade muito grande com relação ao futuro, as contas, as distâncias que ele tem que percorrer, a família que ele tem que gerenciar, ao seu trabalho, a sua realização pessoal, profissional. Então, entra até mesmo a questão da sua realização profissional, da sua realização como homem, que antigamente dizia-se, né? Que o homem precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Não é isso? Hoje a coisa mudou. Não é isso? Hoje não se pensa mais nesse sentido. Hoje, o que se diz, né? É que o homem precisa, obviamente, ter um status, ele precisa passar por... Ele precisa ter as facilidades do mundo, ele precisa se realizar, precisa chegar a um cargo de chefia, precisa... Enfim, uma das coisas, talvez, que faça com que a pessoa não consiga permanecer ali no seu estado de equilíbrio, é porque é exigido da pessoa, muitas vezes, que ela viva uma realidade que não é a realidade dela. Nós temos aí, hoje, uma quantidade enorme, enorme de pessoas que terminam a faculdade, adquirem o seu diploma e são péssimos profissionais, péssimos médicos, péssimos engenheiros, péssimos tantas outras coisas, péssimos advogados, porque tiraram um diploma simplesmente para ter um diploma e vão exercer um trabalho porque precisam do status, porque precisam da sua posição, querem ser vistos, querem ser conhecidos, hoje, com a mídia eletrônica, ainda mais, querem o seu momento de fama, querem ter poder aquisitivo. Quando, muitas vezes, essas pessoas seriam felizes sendo padeiros, sendo pintores, sendo músicos, seriam muito... É óbvio que nós estamos falando de uma complexa relação onde a sociedade impõe isso. Mas, as pessoas... É, obviamente, isso que eu estou dizendo serve para os homens e serve para as mulheres também. Mas, o homem, dentro daquele universo do ser dominante, o universo chauvinista, o universo, o mundo ainda tem uma mentalidade chauvinista, não é mesmo? Onde o aspecto masculino tem, precisa prevalecer, tem que ser dominante. E isso, obviamente, também está acabando, isso também está em desequilíbrio, mas passa por um universo onde esse desequilíbrio entra em um estado deformado. Ele entra numa situação deformada, ele não sai de um estado de chauvinismo para um estado de igualdade. Ele sai de um estado de chauvinismo para um estado deformado, onde as relações também são deformadas e acabam não durando, não se mantendo. As relações acabam... Acabam. As relações acabam. Então, é óbvio que um homem... Eu acredito que a questão da crise do homem de meia-idade tenha começado a aparecer aí no início do século XX e se estendeu dentro de um drama psicológico, dentro de um drama do inconsciente coletivo, dentro de um drama em que... Inclusive, como eu falei no bloco anterior, o universo cinematográfico passou isso para nós também. E é óbvio que existe uma mudança nas percepções e existe uma mudança de comportamento. A gente pode medir isso através de um estudo fácil de ser feito ao longo das décadas de como o comportamento do homem em relação à sociedade, em relação a si mesmo, foi mudando. Na medida em que as relações começaram a diminuir a sua qualidade, na medida em que as relações passaram a durar menos tempo, e é o que está acontecendo, né? A diminuição de qualidade das relações e a diminuição de tempo das relações. Um casamento, hoje em dia, não chega a durar 10 anos. E os que chegam a durar, passam por duras penas, mas conseguem se sustentar, porque talvez exista um pouco mais de avicerce familiar, avicerce psicológico, e uma série de coisas nesse sentido. Mas, normalmente, as pessoas, elas continuam isoladas dentro do próprio casamento. Elas continuam isoladas dentro da sua própria relação. Ou seja, eu tenho o meu universo, eu tenho o meu contrato, né? Porque hoje fala assim, assim, não, casamento é contrato. E isso passa na mente do homem também, né? Que, ao entrar em uma relação, ele tem determinadas obrigações. E ele, muitas vezes, e veja, nós estamos falando, eu espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio, nós estamos falando do homem que passou por, que não passou na peneira, né? E foi aí, entrou nesse universo da crise, e nesse universo ele tem uma determinada realidade, ele tem um determinado paradigma, onde ele tem uma obrigação X, que é uma obrigação social, né? Uma obrigação ligada ao seu trabalho, às suas relações, aos seus amigos, a sua auto-imagem, né? A imagem que ele tem de si mesmo, e que ele gostaria, que ele quer ter diante do mundo, em relação à própria, à sua família, à sua esposa ou filhos. E quando ele percebe que o cotidiano da relação, não muda, que de repente aquela paixão, que de repente aquele brilho que ele tinha, desapareceu. Aquele brilho simplesmente desapareceu, e ele não se sente mais valorizado na relação. E por não se sentir valorizado na relação, ele pode boicotar a relação. Ele pode boicotar-se. E nesse processo, ele acaba por perder a sua identidade. Bom, é óbvio que nós temos que observar bem que isso não vai acontecer com todo mundo, com todos que tiverem uma estrutura mais presente, uma estrutura mais firme. Eu acho que o nosso convidado está por aí, não é isso? Então, vamos lá. Nós vamos ter um pouquinho de tempo para ele falar, porque infelizmente o tempo se esvaiu. Nós vamos falar daqui a pouco, dentro de alguns minutinhos, com o Fernando Savaglia. Fernando Savaglia, que é psicanalista da Sociedade Paulista de Psicanálise. Tudo bom, Fernando? Como é que está? Legal. A crise te pegou também? No meio do caminho? Não. Que bom, Fernando. Infelizmente, assim, a gente correu bastante com o programa, mas agora o tempo que nós temos aqui é para você falar para nós o que é... Eu estou tentando aqui desvendar o que é a crise do homem de meia-idade. Fala para nós o que é, afinal de contas, a crise do homem de meia-idade. Na verdade, ao contrário da mulher, que tem um processo endógeno, uma menopausa, não existe realmente uma andropausa masculina. Me parece que é muito mais uma crise ligada a um sentir filosófico do que, na verdade, psíquico mesmo. O sujeito chega na metade da vida e começa a refletir sobre o que foi vivido, o que foi, como foi vivenciada essa experiência. E aí, às vezes, começa a dar um... Tem que ter uma ressignificação do processo todo para ele poder continuar para a segunda metade. E como é que a gente identifica, né? Eu, assim, eu dei os meus pitacos aqui, mas não sei se é isso realmente. Como é que a gente identifica a crise? Na verdade, tem alguns sintomas que são bem clássicos, né? O pessoal gosta de uma chamada de idade do lobo, né? Então tem a sensação do sujeito de experienciar coisas que ele não experienciou quando jovem. Por exemplo, sei lá, um exemplo... O sujeito comprou uma motocicleta. Chegar lá nos 40 e poucos anos para uma motocicleta. Ou se apaixona, tem uma paixão obsessiva, às vezes, por uma mulher muito mais jovem e, às vezes, termina o próprio casamento de anos. Então, vários sintomas. O que eu percebo muito isso, clinicamente falando, é uma sensação de ansiedade muito grande. Realmente, bate uma ansiedade muito grande. Você relaciona isso com o meio social? Ou seja, isso está mais voltado para os homens que vivem nas grandes metrópoles, nos centros? Ou isso acontece com todos os homens? Ou isso pode vir a acontecer com todos os homens? É, que existe uma ressignificação interna, acho que acontece com todos os homens. Agora, o homem da grande cidade, o sujeito que baseia muito a sua vida nos bens adquiridos, territorialidade, coisa assim, ele provavelmente vai sofrer mais com isso mesmo. Ainda assim, por exemplo, a cultura exerce também uma influência muito grande. Países orientais, basicamente, os homens não têm crise de meia idade, por incrível que pareça, como nos ocidentais. Mas, mesmo assim, essa ressignificação acontece. No homem é mais aguda, que eu percebo. Não que a mulher não tenha crise, mas a mulher, primeiro, biologicamente, o cérebro dela trabalha melhor dos dois lados, então, a parte intuitiva e a parte racional se comunicam melhor, e isso ajuda sempre a mulher a se colocar melhor nas crises, principalmente nessa, assim, de meia idade. O homem, não, o homem, tem um amigo meu que brinca, que o homem, para atravessar a rua, tem que jogar o chupete fora. Ou ele parte para a intuição, ou ele parte mais para a coisa racional. Então, por isso que afeta, geralmente, mais os homens. E a mulher também. A mulher, ela lida melhor com o tempo. Com os problemas... Como é que a mulher lida com o homem? É muito complexo. Eu mesmo tenho um curso de crise de meia idade masculina, que eu, de vez em quando, eu apresento. E é um barato, porque você vê que está lotado de mulher, assim. Tentando entender como funciona a cabeça do homem no processo. É difícil, não é fácil. É, eu imagino que... Então, Fernando, assim, a gente, infelizmente, está com um tempo esgotadíssimo, mas eu queria que você, nesses próximos três minutos, colocasse aí uma mensagem para o homem que está passando pela crise. Como é que ele pode enfrentar isso, né? E esse momento do homem, né? O que que ele... Como é que ele se identifica e como é que ele pode enfrentar isso? Como eu te falei, o processo gera muita ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ir lá até como um privilégio poder passar por isso, que seria uma aceitação melhor da condição do homem no mundo. De novo, é muito mais por um viés filosófico até do que psíquico para o homem. O sujeito passando por isso, com certeza, ele vai ter um entendimento melhor de como se colocar no mundo, da zain dele, né? O ser aí dele vai ficar mais completo. Agora, sugestões, né? Uma psicoterapia cai bem. Com o Fernando. Psicanálise, ou psicoterapia, ou terapia assistencial, isso aí sempre é bom, né? Dividir essa angústia, esse processo. E, sincero, como alento, é um tema que é bastante estudado. Inclusive, tem autores, o próprio Jung passou por uma crise de meia-idade muito violenta, né? Ele teve aquela famosa paixão, sabe? E outras coisas mais. E ele descreveu muito, né? A chamada metanoia masculina, né? Então, tem literatura, tem... Agora, a terapia eu acho uma coisa bacana nesse momento até, que pode ajudar a alavancar ou ajudar o sujeito a se apropriar mais ainda do que do próprio self. É uma oportunidade muito legal de se conhecer. E se conhecer é importante para poder mudar esse paradigma e mudar essa... E por intermédio da crise. Ok, que bom. Vamos ver se a gente... Falar com a Tatiana para remarcar essa entrevista aqui, acho que é perfeito, né? Eu não sei, eu devo ter falado um monte de bobagens hoje aqui, mas eu acho que é um assunto tão pouco falado, inclusive, e tão feito, às vezes, feito tanto piada a respeito da crise do homem também, que eu acho que é importante a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E te agradeço, Fernando, pelo breve momento que você esteve aqui conosco. E vamos lá no nosso próximo programa. A Tatiana vai estar conosco aqui outra vez. Ficamos aqui com mais um Freud Explica. Obrigado. Até mais. Legenda Adriana Zanotto